Os jogos Metroidvania são das obras que mais satisfação conseguem entregar. Há descoberta constante de novas mecânicas de exploração, de ambientes de fantasia em que nos encontramos e também a resolução de pequenos puzzles, assim como o cruzar com alguns bosses memoráveis. Metroid e Castlevania já deram o seu enorme contributo. Agora é a cena indie que não para de nos dar motivos para seguir a produção de novos jogos, inseridos neste género. Não é por acaso que sempre que há uma nova Nintendo Direct, os jogadores rezam a todos os deuses para poderem ter, finalmente, uma revelação da data de lançamento de Silksong. Se tiverem bom olho, na época que era reservada a E3, este verão foram divulgados muitos jogos Metroidvania. Ultros é um dos que mais curiosidade me suscitou. Mas hoje tenho outros três títulos que também me despertaram a curiosidade que espero que sejam também do vosso interesse. Animaflux, da Moldávia, com data de lançamento não definido e previsto para PC. Nas obras que trago para este espaço, procuro sempre saber o que é que as torna únicas. No género como o Metroidvania, quem os faz necessita de uma perspectiva diferente, arrojada e que se destaca entre os seus pares. Não vale a pena referir que se inspiraram em jogos como Metroid e Castlevania. Há a necessidade de se diferenciar neste tipo de jogo tão saturado, nomeadamente no Steam. Por isso escolhi Animaflux para esta semana. Embora o que queira destacar de Animaflux sejam as suas mecânicas, o mais curioso nem são esses detalhes. Como já devem ter reparado, ou pensado que foi um erro da minha parte, Animaflux está a ser feito por Animaflux, o jogo que partilhou o mesmo nome da sua produtora Moldava, um pequeno à parte que achei muito estranho. A grande mecânica de Animaflux, do jogo, não da produtora, fica aqui prometido que é a primeira e última tentativa de ser engraçado. É de ser um Metroidvania cooperativo. Caso queiram, porque a cooperação não é obrigatória, podem sentar-se no sofá com mais um amigo para que se junte à diversão do muito apelativo combate, para que se possam delinear estratégias para enfrentar os desafiantes bosses. Estou muito interessado em saber como é que o jogo se comporta na forma tradicional, a jogar sozinho, assim como em modo cooperativo. Pode ser um caso de sucesso, como se pode falhar completamente o que se propõe fazer. Shifters, do estúdio Wicked Art Games, da Nova Zelândia, previsto para Maio de 2024, no PC. Com Shifters, a produtora neozelandesa Wicked Art Games, quis partilhar o ambiente e o mundo que criaram para que os jogadores se sintam motivados a explorar a fantástica jornada que lhes aguarda. Podem ser apenas 4 pessoas envolvidas neste projeto, mas toda a sua paixão e ambição reflete-se no que já mostraram da sua obra Metroidvania. Nesta criação neozelandesa destaco duas particularidades mecânicas. A habilidade do protagonista de se transformar no lobisomem e a possibilidade de atravessar realidades paralelas, uma mecânica muito conhecida que, linked to the past, se esmerou em utilizá-la. Shifters parece ser tão aliciente das mecânicas como também no seu grafismo. Aqui está um belo exemplo de uma direção artística simplesmente maravilhosa, numa obra toda desenhada à mão. Como já falta menos de um ano para Shifters ser lançado, espero que continue a rumar a bom porto para que o jogo seja tão divertido quanto parece. A Sista's Journey, de Florian Lachner, da Alemanha, previsto para 2023, também no PC. Existe uma certa dificuldade em encontrar informações sobre os jogos indie. A Sista's Journey é mais um deles e o seu autor não facilitou o acesso a pormenores bastante relevantes, dado que decidiu esconder o Kickstarter deste projeto após não ter resultado, algo que nem sabia que era possível fazer naquela plataforma de financiamento. Apesar de ser o primeiro jogo, que será formalmente publicado por Florian Lachner, este criador já trabalhou a título individual em vários outros projetos que não viram a luz do dia. Florian até já criou um motor para produzir efeitos especiais e partículas para vender vídeos e cenários com uma certa animação. É este motor que está a dar a vida ao seu mais recente projeto, a Sista's Journey. Este Metroidvania tem na sua base mecânicas de jogos de plataformas, um dos géneros preferidos de Florian Lachner, quando jogava na NES ou no PC com DOS. Embora Sista's Journey seja fundamentalmente um jogo de plataformas, um dos elementos mais notáveis será o combate. Haverá um total de 8 armas de fogo à espera de serem encontradas pelos jogadores, para mais tarde poderem causar o caos entre uma enorme variedade de inimigos. Se experimentarem o jogo por vocês próprios, há uma demonstração no Steam, vão ver que a sua natureza rápida e frenética no combate será uma grande fonte de divertimento. Por isso, esperamos que não demore muito até o jogo ficar pronto. A Sista's Journey A Sista's Journey